Por onde se olha em Macaé, lá estão eles, os emaranhados de fios. Rede de energia, internet, TV a cabo e telefonia, todos misturados. O que pode parecer apenas uma questão estética urbana, esconde perigos. Em meio a fiação, cabos partidos e não se sabe se estão energizados ou não. Um risco para quem passa por eles. Eu fico preocupada da gente passar e se esse fio pegar na gente, a gente morrer. Pessoas podem chegar, encostar num fio desse, tomar descarga elétrica, acontecer uma coisa pior, alguém morrer. Bem perigoso? Muito perigoso, não é pouco não, é muito. Em muitos casos, o excesso de fios pesa o cabeamento. Este caminhão teve dificuldade para passar. Em uma rua próxima à rodoviária, além de emaranhado de fios, o poste ameaça cair. E não é preciso andar muito pela cidade para encontrar os problemas. Esta aqui é a rua Vereador Abreu Lima, na área central de Macaé. Alguns fios estão soltos. E esse aqui, olha só, na altura do meu ombro. Situação que se arrasta há anos. Inclusive, a Lei 4.390 de 2017 determina que as empresas mantenham o ordenamento dos cabos nas vias aéreas da cidade. De acordo com o documento, sancionado e publicado em setembro do mesmo ano, ficam as concessionárias, empresas estatais e prestadoras de serviços, que operam com o cabeamento, obrigadas a ordenar e otimizar a ocupação das vias aéreas, preservando a paisagem urbana e segurança ambiental. A lei estabelece ainda o pagamento de multa em caso de descumprimento. A regulamentação ficaria a cargo da Prefeitura. Tem que tomar providência, com certeza. Senão pode causar um transtorno aí, machucar alguém. Acho que é muito perigoso, porque é um fio de alta tensão e pode causar um grave acidente. Na Prefeitura, tomar uma ação e resolver isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.